Um dom real Deus despertou Nos seus fiéis Dom de curar Toda a doença Deus sarou E sara ainda E vai sara Por Jesus Por Jesus Oh, não falhou Nem vai falhar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Oh, visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus És cego Esse meu parceiro Que está cantando aqui Que tu verás És mudo Eu ainda enxergo um pouquinho Mas nós cremos Que o poder curador De nossos irmãos Se for a vontade Dele Que ouvirá De nos curar A qualquer momento És consciência Se não curar Ele continua Santo Deus Fé em Deus Fé em Deus Crê que Jesus Te vai curar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Tu que sofreis Dos rins pulmões De febre, gripe Ou coração De tosse, nervos Ou lesões De pele, dentes De fluxão Sarareis Sarareis Pelo poder Da oração Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas ousarei Com meu Jesus Deixai as capas E vereis As maravilhas Do Senhor Tirai as pedras E gozareis Das grandes Das grandes bênçãos Do amor Do amor Eu gosto já Por fé e luz Por visão Por visão Meu parceiro Quando a doença A nós Vem ter Em Deus Devemos Confiar Confiar Poderoso Poderoso Mas gozareis Mas gozareis Do amor 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 O Senhor Da ceifa Está chamando Quem quer ir Por mim A procurar Almas Que no mundo Vão chorando Sem da salvação Participar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegre Atendo ao teu mandar O profeta O profeta Deus Se aproximando Considera-se Um pecador Mas o fogo santo O queimando Torna útil Para o seu Senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre Atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças Sem ter esperanças De ver Deus Deus Vai de pressa Vai de pressa lhes Anunciando 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 Que Jesus Os leva Para o céu Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toga-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus E Jesus nos saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com braças do altar. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. O escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador. Que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal. Solicito de mim, a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã. O escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal. Consolador amado, meu protetor do mal. Solicito de mim, a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã. O escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca, nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando, em glória eu verei Onde a dor e a morte nunca, nunca vêm Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Se pelos vales é o peregrino Se pelos vales é o peregrino Onde a dor e a morte é o peregrino Onde a luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça O meu salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas E salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte A dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai Jesus vai comigo Jesus vai comigo Jesus vai comigo Não mais temerei Eu irei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei O teu pecado Tu queres deixar No sangue a poder Sim a poder Queres no mal A vitória ganhar Seu sangue tem este poder A poder sim Força e vigor Este sangue De Jesus A poder sim No bom Salvador Oh confia No Cristo da cruz Queres os vícios Abandonar No sangue a poder Sim a poder Confia em Cristo Para te curar Seu sangue Seu sangue tem este poder A poder sim Força e vigor Este sangue De Jesus A poder sim No bom Salvador Oh confia No Cristo da cruz Oh paralítico Queres andar No sangue a poder No sangue a poder Oh confia Oh confia no Cristo da cruz Queres pureza A poder sim A poder sim Queres com os anjos Na glória a poder Seu sangue a poder Seu sangue a poder Seu sangue tem este poder A poder sim Força e vigor Neste sangue a poder Neste sangue a poder O 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 sangue a poder Min不能 E as espíritas El amor Morre o sangue a poder O sangue a poder Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo, que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta de Deus, se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo, o queimando, torna-o útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperanças de ver Deus. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Vai depressa lhes anunciando, que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, bota-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Na frente me encontrar até que o possa ver na glória. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo mesmo vacilante. Quando atacam outros abelial. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava. No lance imprevisto na frente me encontrar. Até que o possa ver na glória. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles. Hoje Deus te chama. Para vir espelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. E peleja contra. Ouvi o tentador. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava. No lance imprevisto na frente me encontrar. Até que o possa ver na glória. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda. Torna-se limita. Mas são poucos os soldados para batalhar. Oh vem libertar as pobres almas oprimidas. De quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava. No lance imprevisto na frente me encontrar. Até que o possa ver na glória. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar. Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão, o grande momento da ressurreição e do sepulcro, em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, o céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços, Tu astuto usurpador, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, sempre em terna adoração, daremos nós ao Rei de coração, ao Grande Autor, da nossa eterna salvação, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. A luz da manhã raiar. Ela é Tua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Que por uma coroa, que por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz, pelo Rei eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz, pelo Rei eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Meu Jesus, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu amo a mensagem da cruz. 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 Com Jesus, a vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória hei de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz De morrer eu a vou proclamar Levo a rei, eu também minha cruz E por uma coroa trocar Oh, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E Seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugir Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Quão ditoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Me levou, meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abriam E agora me alegro em Sua luz Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na cova estou com Daniel Quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração Quem quer ter firme o coração Precisa igualmente crer Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu Pedi, 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 dar-se-vos-á Pedi com fé e com fervor Devostarei o consolador Um terremoto e vento após O céu um fogo e muito furor Ouviu Ouviu Elias A minha voz Voz do eterno voz Voz do eterno voz de amor Quem tem a fé de Abraão Não disse eu Não disse eu Há muito já Pedi, 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 dar-se-vos-á Pedi com fé e com fervor Refustarei o Consolador Firmado em mim, rocha eternal Assim jamais o crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa do meu pai Sou eu aquele, o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu, há muito já Pedi, pedi, dar-se-vos-á Pedi com fé e com fervor Refustarei o Consolador Aonde guiar-me? Meu Senhor, eu seguirei por seu amor É sua mão que me conduz Corre ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim o teu querer Doce é a mim o teu querer Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo Sigo sem medo, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o seu reino Para o seu reino Me conduz Pelo jardim Pelo jardim Pela cruz Lá ficou morto O velho eu Lá meu Espírito Reviveu Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Ó meu Senhor Dá-me mais gratidão Por tudo que tu fizestes por mim Por tua graça no meu coração Que me encheu de ventura sem fim Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Ó vaso e Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Que graça deste ao meu coração A santidade A santidade Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Ó vaso e Senhor Mais humilhado Mais humilhado Enquanto no meu coração Música Oh meu Senhor, tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer A cruz pregado, verdeste assim Sangue no qual sempre posso vencer Mais grato a ti, mais grato a ti Mais consagrado, oh faz-me Senhor Mais humilhado e cheiro de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Era um pecador, andava sem Jesus Não tinha esperança, nem divina luz Hoje sou revido, Cristo me salvou Com seu sangue me lavou E amor me concedeu Jesus Gozo sangue e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará Consolado já veio em mim morar A palavra santa veio iluminar Quero ser guiado por tão clara luz Que a Cristo me conduz Que a Cristo me conduz Que amor me concedeu Jesus Gozo sangue e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará Vem Jesus amado Vem sem demorar Eu estou ansioso Pra no céu entrar Vem sem mais tardança Faz raiar a luz Ora vem Senhor Jesus Que amor me concedeu Jesus Que amor me concedeu Jesus Gozo sangue e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará Queres pecador gozar a salvação Venha Cristo hoje receber perdão Cristo te aceita pobre pecador Nos seus braços Nos seus braços de amor Que amor me concedeu Jesus Que amor me concedeu Jesus Gozo sangue e celeste luz Cristo breve do céu descerá E consigo então me levará E consigo então me levará O Senhor O Senhor O Senhor Meu bom pastor e meu Senhor Meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus O amor de Jesus Cristo O amor de Jesus Cristo O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu porém estou gozando Estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome Sem cessar Nesse tempo céu e terra Como ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei É meu Rei Aleluias ao meu Rei Oh, que saudosa lembrança Tenho de ti, oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Os que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu regaço o céu Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orfiarei E lá terminarei Por essa terra de além E lá terminarei E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá terminarei Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a sagrada escritura Quem são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Dessa terra de além E lá terminarei E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ele é tudo pra mim Irmãos amados Irresgatados Segui avante E triunfantes Nós combateremos E venceremos No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Irmãos amados Irmãos amados No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Irmãos amados Irmãos amados E me deixando Irmãos amados Irmãos amados Irmãos amados Irmãos amados Jesus Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Que meus pés a mente vão Onde os santos possam ir Numa eterna canção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrado em Teu labor Que Deus, Flávio e Jeová Falem só do Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Fazer, ó Deus, o meu querer Hoje habita no meu ser Hoje habita no meu ser Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje venho me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padeci grandor Mas Jesus, minha luz Vês-me vencedor A face adorada Que Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar Mas Jesus, minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus, pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus verei Com a teia amada No céu estarei Na mansão dourada Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus também Que estende a sua mão Sobre nós dali Sei assim Que por mim Cristo vela aqui A face adorada Que Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Se entre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada A face adorada De Jesus De Jesus Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra remir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Seu amor por nós é imenso. Seu amor por nós.